Olá a todas, estamos aqui uma vez mais para ser mais um desafio. Eu espero que você esteja desfrutando dos desafios, que você tenha logrado grandes coisas com os desafios. Se você tem feito de coração e com ganas, você pode estar segura. E eu acredito que você mesmo tem visto os resultados. Então vamos agora para o desafio número 68. O desafio é também sobre a meditação na Palavra de Deus. Você vai meditar. Medite sobre Noé. Medite sobre Noé. Vá já em Gênesis e busque a história de Noé. Busque por que Deus eligiu a Noé. Busque meditar sobre isso. Por que Deus o eligiu? Por que sua família foi salva? A causa de suas atitudes. A causa de Noé. Busque pensar sobre isso. Todas as vezes que eu medito sobre os personagens bíblicos, podemos dizer assim, ou os heróis da fé. Todas as vezes que estão na Bíblia. Eu busque meditar por que foi elegido. Por que Deus o eligiu? Por que ele teve esse privilégio, não? De ser usado por Deus. Por que devemos imitar as boas coisas, não? Ah, e assim como ele foi elegido, eu também quero. Pero óbvio, para que eu não sei, eu não tenho que ser tal qual, não? Ele isso. Que foi o que Deus mirou em Noé que ele chamou a atenção. A ponto de elegir a ele e sua família, não? Para entrar no arca. Então, vamos meditar acerca disso. Sobre Noé. Escreve em seu quaderno. E eu estou segura que Deus vai falar muito com você acerca da história deste homem que é um homem muito bendecido. Em nome de Deus. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te bendiga muitíssimo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.